Olha, mais de 10 profissionais de enfermagem já perderam a vida na luta contra a Covid-19. Os dados assustam e alertam os profissionais. Sandra Regina, Aureni Santos, Raimundo Socorro. Estes nomes se juntaram a outros 12. Ao todo, 15 profissionais de enfermagem que trabalhavam na linha de frente de combate à Covid-19 no estado de Rondônia perderam a vida. Não é muito fácil, né, você viver. Eu praticamente convivi com um condutor, um condutor que andava comigo na ambulância do SAMU. E assim, é inacreditável a gente chegar na ambulância, perceber e ver que o colega não está mais lá. Em todo o estado, são mais de 1.100 profissionais infectados. Desses, muitos chegam a ficar com sintomas por até mais de 90 dias. Raimson conta que ele contraiu o vírus, mas foi assintomático e relata as dificuldades dos dias de trabalho. E a gente trabalha com medo, trabalha com medo, com insegurança, com a insatisfação. É um conjunto de fatores que nos deixa vulneráveis e fragilizados durante essa pandemia. A gente fica muito solidário um com o outro. Segundo o vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Regis André, o número de óbitos entre os profissionais de enfermagem é preocupante. É um número que ninguém espera, né, que tivemos 15 profissionais de enfermagem. Eu acho que, somar com as outras áreas, devemos ter uns 25 profissionais de saúde. É um número muito grande e ninguém espera estar perdendo colegas, amigos, familiares. Hoje nós estamos com três enfermeiros, cinco auxiliares e sete técnicos de enfermagem que já foram a óbito. Regis ainda afirmou que o Corém está trabalhando para que esse número não aumente ainda mais. A gente vem atuando junto aos profissionais de enfermagem, principalmente junto aos gestores, procurando visualizar a quantitativa de EPIs necessária a todos os profissionais de enfermagem, bem como as condições de trabalho. Além disso, fiscalizações também estão sendo realizadas. Algumas fiscalizações e averiguações são feitas por denúncias, outras de livre demanda. Então a gente tem procurado percorrer as principais unidades, principalmente as de apoio exclusivo ao Covid. E para que os profissionais não se contaminem por causa do uso incorreto dos EPIs, ele disse estar se certificando de que treinamentos estão acontecendo. A maioria das instituições, elas têm os núcleos de educação continuada que têm fornecido os treinamentos aos profissionais. Alguns treinamentos chegaram de maneira tarde, alguns protocolos foram iniciados tardiamente e foi visualizado muito isso, principalmente nas cidades do interior do estado. Regis ainda relatou que no início da pandemia, a dificuldade para encontrar EPIs que atendessem a demanda dos servidores foi grande. Agora deu uma melhorada, né? No começo faltam muitos EPIs, tanto no governo do estado, quanto nas prefeituras do interior do estado de Rondônia, mesmo aqui em Porto Velho, faltaram muitos desses EPIs. Mas eu tenho certeza, se esses equipamentos tivessem um pouco antes, preparado um pouco antes essa equipe, nós teríamos uma outra história hoje. Olha, pela abnegação dos nossos profissionais da enfermagem, sejam eles os próprios enfermeiros ou os técnicos, pela coragem deles, pelo despreendimento deles, o que eles estão falando aí, nós temos que dar a razão, porque não há porquê eles sonegarem a verdade, eles não trazerem até nós, até a sociedade, a informação correta das dificuldades que eles passaram nos momentos mais difíceis da pandemia, o lamento deles, de equipamentos não terem chegado um pouco antes, acreditando que talvez nem todos que tombaram teriam tombado. Enfim, é preciso que a gente reconheça nesses profissionais toda uma forma de despreendimento da própria vida de todos eles que correram riscos, correm riscos ainda. Volta e meia, citei a notícia de, bom, a contaminação, falo em mais de mil de profissionais de saúde como um todo já, e uma dezena já faleceu, que se não fosse essa pandemia, e se não fosse a profissão específica, e se não fosse o desprendimento, se não fosse a coragem, se não fosse a vontade de salvar vidas, certamente nenhum deles seria morrido, estariam hoje com suas famílias, comemorando o seu próximo aniversário. Então precisamos reconhecer nesses profissionais essa coragem, essa valentia, esse desprendimento, esse profissionalismo, o nosso reconhecimento aqui, o nosso preito de gratidão, o grupo CIC todo reconhece nos profissionais da saúde o que eles têm feito, e o que eles ainda vão fazer, certamente, pela saúde de todos nós. não sabemos se amanhã não será um de nós que vai precisar deles, e certamente, sempre terá um pronto para nos atender.